É tão difícil Sem o seu carinho Ainda estou tentando me curar Eu amo de verdade É como eu amo E pago qualquer preço Pra te amar Ouço a tua voz Mas não vejo você Como começar Não sei o que dizer Fico esperando Faço o seu jeito Volta depressa Quando se ama Não tem defeito Eu te perdoo Fico esperando Fico esperando Faço o seu jeito Volta de peça Quando se ama Não tem defeito Eu te perdoo A brisa que tocava O meu corpo É como desaforo Ao me tocar Até o brilho forte O meu corpo É como eu amo Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Fico esperando Faço o seu jeito Volta depressa Quando se ama Não tem defeito Eu te perdoo Fico esperando Faço o seu jeito Volta depressa Quando se ama Não tem defeito Eu te perdoo Ouço a tua voz Mas não vejo você Como começar? Não sei o que dizer Música 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 Música